Lula discursou na ONU e foi mentira atrás de mentira, mentiu compulsivamente e eu vou mostrar pra você no vídeo, vou desmentir o sujeito. Mas a gente já sabe, se inscreve no canal, se você não é um mentiroso como Lula, deixa um like no vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações. Antes de chegar no show de horrores do Lula, vamos começar com uma péssima notícia, imposto sobre a Uber. Aparentemente há uma grande força-tarefa no país pra expulsar o Uber do Brasil. No final de contas, resolveram taxar em 27,5% a Uber. Ou seja, resolveram taxar em 27,5% você que anda de Uber. Naturalmente a operação vai ficar ainda mais inviável. No fim do dia, na verdade, o Luiz Marinho já tinha cantado a bola. Ele tinha dito o seguinte, se a Uber for embora do Brasil, o problema não é nosso. É exatamente isso que eles pensam. Não bastasse todo esse show de horrores, agora motoristas e entregadores terão que pagar 27,5% de INSS. Ou seja, a operação vai ficar mais cara. Se a operação ficar mais cara, o motorista e o entregador, que já ganha pouco, vão concordar, a galera tá fazendo o bico. O sujeito faz entrega de fim de semana pra completar a renda dele. E agora vão querer taxar em 27,5% esse pai de família. Naturalmente, isso vai ser repassado pra quem? Pra você, consumidor. O trabalho do entregador vai ficar mais caro. O trabalho do Uber vai ficar mais caro. E o seu produto vai ficar mais caro. Aquele lanche do fim de semana vai ficar 27,5% mais caro. Aquela corrida de Uber que custava 10 reais, vai passar a custar 12,50. Vai ficar mais caro. Se você vai e volta, já são 5 reais a mais no dia. Ou seja, uma corrida a mais que se acrescenta ao longo de dois dias. Vai se tornando caro, 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 caro. E você vai pagando a conta. O governo Lula taxa atrás de taxa. E aí vem a Janja falar que não, olha. Estão taxando empresas. Não! Eles estão taxando você. Eles estão taxando o consumidor. Estão taxando o trabalhador. É isso que tá acontecendo. E mais. As obrigações que o projeto de lei vai tabelar. 30 reais por hora trabalhada pro motorista. 17 reais por hora trabalhada pra entregadores. Você tá pensando, ah, que legal. Então eu vou receber sem trabalhar. Não, meu amigo. Se você não tá trabalhando, você vai receber, só que vai descontar de você. Ou seja, a sua atividade vai continuar sendo remunerada. Só que o serviço vai ficar mais caro. Então você vai ter menos entrega pra fazer. E aí você vai pagar a INSS. Ou seja, esses 10, esses 30, esses 17 reais com os 27,5% vai ficar mais caro pra você. Você vai pagar a conta. Eles querem taxar os 30, os 17 reais. A grande verdade é que quando eles colocam isso, eles estão remetendo isso pro INSS. Pra cobrir roubo. Só que eles pegam o dinheiro do INSS e jogam pra outro lado. E você paga a conta da má gestão do PT. Essa é a conta. É simples. Na prática, os aplicativos vão ser inviabilizados. E você vai perder o emprego. E quase 2 milhões de pessoas que trabalham com aplicativos do Brasil vão ficar sem renda. Se você utiliza o aplicativo pra complementar, pra pagar a faculdade, pra pagar a escola do seu filho, pra pôr comida na sua casa, vai ficar sem renda. Vai ficar sem comida, vai ficar sem escola do seu filho. Essa é a conta da gestão PT. Mas se você fez o L, bem feito. Ninguém mandou votar nessa porcaria pra presidente. Se você não fez o L, sinta o mundo, ele tá pagando a conta dessa péssima gestão e num bando de louco que votou no Lula. É simples assim. Lembrando ainda que a justiça condenou a Uber a pagar 1 bilhão de reais de multa pra todos os motoristas autônomos. Mas os motoristas não querem esse SLT. Por que eles não querem esse SLT? Porque é uma porcaria. Essa é a verdade. Segundo a data folha, tá? Data folha. 75% dos motoristas integradores não querem esse LT. 48% tem outro emprego. Ou seja, 48%, quase metade dos motoristas integradores, complementam a renda. Eles não querem esse SLT. Eles querem trabalhar com liberdade. E o PT quer tirar a liberdade de quem trabalha pra meter a mão no dinheiro de quem trabalha. É isso. E aí o que acontece? O Lula foi pra ONU. Pegou o avião, você pagou a conta, botou a geôndia lá no porta-malha e foi embora. Chegou na ONU e ele foi fazer o que? Atacar aplicativo. O que ele disse? Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. O Lula é um grande defensor das leis trabalhistas. Pra quê? Pra pagar imposto pra sindicato. Só pra isso. Aí dá uma olhada do Lula falando disso. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Não fosse o bastante, esse show de horrores, ele juntou com o Biden, com todo mundo pra falar p***. Aí ele resolveu simplesmente mentir compulsivamente. Mentiu sobre desmatamento. Mentiu sobre liberdade de imprensa. E mentiu sobre Cuba. Lula é um mentiroso compulsivo. Sobre o desmatamento, o Lula disse que o desmatamento na Amazônia caiu 48%. Dá uma olhada pra você não falar que o mentiroso sou eu. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. Mas vamos aos fatos. O desmatamento bateu recorde no primeiro trimestre do governo Lula. As queimadas aumentaram 10% na Amazônia no primeiro semestre de 2023. Sob a batuta do Lula, o desmatamento e a queimada aumentou no Brasil. Isso ele não fala na ONU. Isso a esquerda esconde de você. Mas quando era o Bolsonaro, todo mundo... Ah, tá queimando tudo. Agora aumentou. Se tava alto, ficou mais alto então, meu irmão. Por que você tá falando nada, bando de hipócrita? Essa é a realidade. E aí, sobre a liberdade de imprensa. Olha o que ele disse. Um jornalista não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa. Parece realmente um grande democrata. Olha ele falando. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Só que esse cretino se esquece que em 2004 ele pediu pra expulsar um jornalista americano que tava no Brasil simplesmente porque mostrou ele sendo um cachaceiro. Dá uma olhada no que o próprio jornalista falou. Aquela semana foi uma semana dura e amarga. Porque eu enfrentava a ameaça de ser expulso de um país que eu realmente gostava e eu até amava. E ainda amo. Então, pensar que talvez eu nunca voltaria a visitar ou trabalhar no país foi algo... um golpe duro. O jornalista só tava dando um testemunho sobre a preferência alcoólica do Lula. Qual o problema disso? É assim que ele respeita a liberdade de imprensa? Assim como ele tenta censurar as redes sociais do país? Controlar o que você fala via Flávio Dino? Pois é. Esse é o Lula na ONU. Você sabe como é o Lula que vem de casa no Brasil. E aí, por fim, ele mentiu sobre Cuba. Sobre Cuba, inclusive, é o grande tesão. Os caras ficam de mentir sobre Cuba em todo lugar, né? Primeiro, ele acusa o embargo econômico de ser responsável pela crise de Cuba. Você sempre tem um responsável. Nunca é incompetência no regime que eles criaram lá. A Venezuela é por quê também, né? É sempre uma miséria, uma desgraça. Ah, o embargo econômico. Os Estados Unidos é o grande vilão. Ah, os Estados Unidos não querem fazer negócio. Ah, os Estados Unidos. Ah, você é tão ruim, por que quer fazer negócio com eles? E aí, ele diz ainda que a ditadura cubana não financia terrorismo socialista. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na carta da ONU, como o embargo econômico financeiro imposto a Cuba é a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Bom, e como a ditadura cubana, por exemplo, mantém alianças com a Rússia e com a Venezuela? Só pra você tomar por base. E as outras ditaduras mundiais que fazem negócios com eles? O ponto alto disso tudo é que o Lula falou, e aí um bando de otário aplaudiu esse cretino, só que tinha uma figura lá que mantém a integridade, que é o Zelensky, e ele não aplaudiu o Lula. Dá uma olhada no vídeo. Naturalmente, o Zelensky não vai aplaudir o Lula. Afinal de contas, o Lula é a marmita do Putin, que é o agressor da Ucrânia. Seria, no mínimo, estúpido o Zelensky aplaudir. O Zelensky, sim, é um líder mundial. O Zelensky, sim, é um presidente que respeita o país. É um líder do próprio país. O Lula é só um cretino querendo mentir pro mundo. Tamo junto, um abraço e vamos pro seu futuro. E aí E aí